Bom dia galera, meu nome é Fabiano, sou de São José de Inacorá e hoje eu estou aqui, bem no meio da trilha 1 do desafio TM Bikers 2018 com essa paisagem linda, uma trilha com bastante subida, com bastante descida e estou aqui para dizer que o Brasil que eu quero é uma trilha onde não tenha essa arvorezinha aqui essa arvorezinha que deram bom ao nosso amigo Kleber, do amigo do ciclista Kleber, esse terreninho aqui é teu